Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por volver-te a ver Em este apartamento Donde não alumbra o sol caliente e sopra o vento Daria qualquer coisa por volver-te a ver Daria qualquer coisa por sentir teu corpo Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Enamorada do amor, não sei viver sem ti A horas com minha soledade Techo de membros de verdade, sintiéndote lejano a mi Queda muito amor, muito amor Buscando teu color, me encontro a oscuridade Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por ouvir-te, amor Daria qualquer coisa por ouvir-te, amor A horas com ti, amor Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por estar com ti, amor E aí Enamorada do amor, não sei ver, amor Buscando teu color, me encontro a oscuridade E frio, daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por estar com ti, amor Daria qualquer coisa por estar com ti, amor